Música O que é o distossomomânsônico? É o agente teológico da doença chamada estestossomose. Por que nós tratamos dessa doença no nosso trabalho? Por ser uma doença endêmica no Nordeste e no Sudeste do Brasil. Inclusive no meu estado, que é o Norte de Minas. Portanto, o nosso trabalho trata de pegar um conhecimento de senso comum. De que ir ingerir as sementes do mamão fosse capaz de matar os vermes. Por isso, nós pesquisamos a respeito e chegamos à conclusão que a papaina, uma enzima proteolítica, fosse capaz de interagir com as proteínas constituintes das membranas do distossomomânsônico e causar danos morfológicos. Por isso, o principal objetivo era identificar a ação da papaina. O segundo é olhar a taxa de eclosão dos ovos. E o terceiro, ver se teria alterações morfológicas nos ovos. Para a gente realizar os experimentos, eu acho importante a gente relevar que a gente contou com o apoio do LIDEL, do Instituto Fiocruz, em Belo Horizonte, que é um doutor em escritossoma Mansoni, e com a Cláudia Cerqueira, onde a gente realizou os experimentos no Laboratório City, em Belo Horizonte. Para a gente estar realizando, a gente utilizou a papaina em pó, na concentração de 100%, que é a enzima, 10 mil ovos do escritossoma Mansoni, o Lugol, solução salina fisiológica, pipeta graduada e papel alumínio, para evitar que aconteça eclosão, porque um dos fatores para isso acontecer é a luminosidade. Com isso, a gente separou em 10 amostras as soluções, sendo 4 amostras controle e os restantes amostras que continham a enzima, para mostrar que o que aconteceu nas amostras que não tinham a enzima foi realmente aquele fator. Após esse período de experimento, nós partimos para uma análise de microscopia, onde pode ser observado nessa tabela que os grupos controles tinham um número superior de larvas do que de ovos, e que as soluções onde continham a papaina foi um número inferior de larvas do que de ovos, o que levou à conclusão que a papaina estava controlando o número de larvas nas soluções. Após isso, para identificar o que havia acontecido com os ovos e com as larvas expostos à enzima, nós partimos por uma análise qualitativa no microscópio, onde pode-se observar que o ovo, ele aqui normal, com todas as suas membranas, material interno e espícula lateral intactos, isso em uma concentração sem papaina. No caso aqui, um ovo alterado na maior concentração possível de papaina, foi possível se observar a retração do material interno, a perda de algumas das suas membranas e a espícula lateral danificada, em que também foi possível observar que o miracídio aqui normal sofreu alterações morfológicas pela exposição sobre a papaina. Com isso, o grupo pretende, no futuro, encontrar uma forma de divulgar esse trabalho e ainda, possivelmente, elaborar um produto visando o controle químico da população de caramujos, sem tendo que danificá-la, pois uma das principais formas de profilaxia é o extermínio ao caramujo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto